Você já pensou em buscar tratamentos para melhorar a sua saúde mental? Ou questionou quais técnicas e profissionais poderiam te ajudar na hora que mais precisa? Na última quarta-feira, dia 9 de novembro, foi realizado o terceiro seminário de saúde mental do Casa 4. O evento, que aconteceu no Campus Agrárias da UFPR, contou com mesas redondas, palestras e atividades sobre o tema. Com uma programação completa e variada, o seminário destacou a importância de falar sobre saúde mental dentro da universidade. Saúde mental na população mundial é um tema que cada vez mais a gente precisa discutir, mas principalmente dentro das universidades, porque a gente sabe que os próprios estudantes têm bastante demanda de saúde mental e a gente sabe que a gente vem agora de um período especialmente relevante para se tratar de saúde mental pós-pandemia. Então as pessoas já estão mais fragilizadas do que o normal e a gente precisa conversar sobre saúde mental cada vez mais, porque ainda existe também um pouco de tabu com relação a esse assunto. E foi justamente visando acabar com os estigmas da saúde mental que o evento ganhou forma. Conhecer o tema e os tratamentos é o primeiro passo para entender quando e como buscar ajuda. Infelizmente ainda tem um certo estigma a doença mental, então quanto mais a gente falar, quanto mais a gente vai desmistificando. E que as pessoas sabem que tem tratamento, que dá para conviver bem em sociedade e que cada vez mais a gente consiga desmistificar a saúde mental. Além das palestras sobre os cuidados com a saúde mental dentro da UFPR, o seminário contou com conferências sobre meditação, autocuidado e inteligência emocional. Reforçando a importância de buscar ajuda e onde encontrar profissionais capacitados para isso, ganhou destaque o Centro de Atenção à Saúde 4 da Universidade Federal do Paraná. Conhecido como Casa 4, o centro promove, dentre outros, o atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito à comunidade acadêmica. Então muitas pessoas que precisariam ou que gostariam de ter acesso à ajuda para tratar da sua saúde mental, para cuidar da sua saúde mental, ainda tem um pouco de resistência, ainda ficam inseguras, às vezes não sabem nem por onde começar a procurar. Então quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais a gente consegue mostrar que é preciso falar sobre isso, é preciso cuidar da nossa saúde mental e que tem muita gente capacitada para oferecer esse auxílio.